Sabe por quem? Pela bandidagem, ouçam só, deixa o papagaio falar, ó, o animal inclusive foi encontrado na casa de um chefão do crime. E aí o que que acontece? A função do bichinho era avisar quando a polícia se aproximasse. Aí dentro da residência os agentes também acharam um rifle e várias aves silvestres. Imagina, treinar um papagaio pra falar sabe o que? O que você vai ver na reportagem agora, na tela do povo, vai lá. Na delegacia a ave estava tímida, mas mais cedo ela alertou o dono sobre a chegada da polícia. Quando viu a guarnição entrando dentro da residência ele olhou pra guarnição e gritou três vezes, polícia, polícia, polícia. Em tom de alerta pro dono, né? Só que o dono já estava preso. O proprietário do papagaio, Fabiano da Silva Denayu, de 42 anos, foi detido na zona leste de Porto Alegre nesta quinta-feira. Em uma abordagem de rotina, a polícia encontrou com ele munição de revólver calibre 38. Se tem munição, tem arma, né? Ele informou que a arma estava dentro da sua residência. Chegamos no local, foi franqueado pela sua esposa a entrada. Encontramos a arma municiada, um revólver 38 em cima do forro, escondido. Na casa, foram localizadas, além do papagaio, outras 16 aves silvestres e armas de fogo. O setor de inteligência da polícia já procurava o criminoso. Imagens dele segurando um revólver e rifles circularam nas redes sociais. Ele publicou também fotos da filha de oito anos com uma das armas de grosso calibre. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Os animais foram encaminhados para o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Eu já vi um erro aí. Eu já vi um erro, então, no indiciamento desse canalha. Porque faltou dizer, porque quando ele se coloca uma arma na mão de uma criança, é um crime também. Você concorda, Rafa? Faltou falar também do outro crime. Eu acho que tem uns cinco a seis crimes aí. Aí, ó, a imagem da criança, imagem da criança segurando um rifle, segurando uma arma de grosso calibre. Isso também é crime. Tem que colocar mais crime nas costas aí desse canalha, desse vagabundo. E o papagaio? Coitado do papagaio, né? O papagaio, a função dele, era avisar quando a polícia chegar. Só que, ó, Rafa, esse papagaio traiu ele, hein? Não avisou com a chegada da polícia agora não, hein? Ih, rapaz, eu tô achando que esse papagaio aí, ó, traiu ele. Faltou, às vezes, a comida, faltou, às vezes, um carinho, faltou a aguinha. O papagaio falou, ah, tá bom, você não tá cuidando de mim, não? Tá bom, a polícia chegou, ele não avisou. Cana pro sapato!